Leu? Tem uma pergunta aqui Ultiminha, ultiminha Não, ultiminha Não, ultiminha Não, vamos ler Tem umas aqui que eu quero ler Tem umas aqui que eu quero ler Tem umas aqui que eu quero ler Tem uma pergunta muito foda aqui da... Mãe, eu selecionei uma, duas, três, quatro... Ah, eu sei qual que é essa Tem uma pergunta muito foda, Zé, não Essa aqui você vai curtir Ó, a gente falou, manda pergunta pro Saki Manda pergunta pro Saki Você gravou um vídeo, né? Aí a Camis Underline D mandou assim Quem é Saki? Maluca Não, manda pergunta pro Saki aí, amor Quem é Saki? Maluca vai virar capacitista um dia Que eu não vou poder falar mais? Não sei Ah, não sei, mano Mas isso aqui me lembra... Mano, tem um bagulho que eu ouvi já Tá ligado, tipo... É... Um artista faz música feat com alguém Aí eu vi um bagulho, era um monte de tigão E aí eu respondo tipo Gente, quem que é esse feat? Que aparece em tanta música E nunca aparece, mano Quem que é esse feat? Mas esse cara é brabo O cara tem todo o som O cara tá em tudo, mano O cara tá no rock and roll, no rap e no pop Vai, manda brabo aí Eu? É Não, quem tem a melhor aí? Será? Puta, eu tenho um trembão de pergunta aqui ainda Vou selecionar uma pra fazer É muito ruim querer pegar ex de amigo? Ah, não É Se é muito ruim... Depende do grau de amizade Não, 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 não Eu acho que é assim, ó É muito ruim querer responder errado se fodeu, velho Ó, é muito ruim querer pegar ex de amigo O meu pensamento é o seguinte Depende do nível de amizade Depende do nível de amizade Não, 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 não Por exemplo, você... Depende da relação de amizade Se é um conhecido, foda-se É... Agora, por exemplo, vamos dizer nós dois Você namora Pra mim... Não, aí é nada a ver Nós dois já é nada a ver Pra mim, você namora Você terminou o namoro Essa pessoa que você namorou Some da minha lista de qualquer coisa Nunca vou ter interesse nessa pessoa Por consideração é você É, então, sim, pode crer Sim, isso aí total, concordo Por mais que você chegue em 0 a 1 Não sinto mais nada por ela Já era, men Se você quiser falar com você que... Não, men Minha cabeça não concorda É, eu concordo com você Mas se for um cara que tipo assim É meu amigo, meu Tipo, eu troco ideia É simpático um com o outro Mas não tem tanta ligação Eu foda-se É o mano que eu cumprimento no rolê É... Caguei Eu caguei também Mas depende... Mais do nível de amizade com o cara Do que como foi o término Pode ser também Dudu, se eu pegasse uma e sua Você ia ficar puto Ah, mano Eu acho que não, véi Demorou então Mas então... Não, então Já doeu, já doeu Já doeu, já doeu Ô, Dudu, quando você namorar Você deixa pra eu cumprimentar a sua namorada Com um beijo de língua Você deixa eu fazer também na sua? Eu deixo você cumprimentar a minha namorada também Quando eu namorar Então fechou É nóis, Dudu É nóis mano Dudu da hora do Dudu é isso É um duro, né? Tchau.